Tá tudo certo, tá tudo certo, tem coragem? Andar de furo, sangue, linhagem, heralda, caixão Me prende em sua porta, se trair, essa princesa me mata Meia dor, descobri o quarto, ela vai subir E aí? 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 Vinha semana de noite Eu sou em meio do fogo A maior posição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia É a minha paixão Agrão, maior, semelhante Eu aceito Só aceito Mano, mais Bota, calma A vida muda o jogo, o que é sempre, forma a juízo Mas eu me dano, me desespero, porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, eu te entendo, sinto o seu pouco, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você